Os mais de 800 quilos do pescado estavam sendo transportados na carroceria desta caminhonete e seriam comercializados entre as cidades de Miranda do Norte e Chapadinha. O dono do produto, Elias dos Santos, de 38 anos, contou para a polícia que pretendia vender por 5 reais cada quilo do peixe. A apreensão foi realizada em virtude da Operação Piracema, que proíbe a pesca em grande quantidade e a comercialização de peixes de água doce no período de desova. Enquanto o Ibama fiscaliza nos rios, a Polícia Rodoviária Federal faz abordagens nas estradas para evitar o transporte do pescado proibido de ser vendido nessa época do ano. Todos os peixes de água doce estão proibidos de serem pescados para revenda no estado do Maranhão até o mês de março. Então isso configura crime ambiental. O policial disse que o responsável pela carga sabia da proibição e que mesmo assim ele resolveu arriscar. Ele disse que sabia que era proibido e que comercializava esse tipo de peixe já há algum tempo e tinha conhecimento de que estava cometendo crime. A carga ainda conservada foi levada para uma câmara frigorífica onde deve ficar à disposição do Ibama. O comerciante Elias dos Santos foi autuado por crime ambiental. A PRF agora está intensificando a fiscalização, a fiscalização vai ser intensificada inclusive quanto aos crimes ambientais.